E aí, feijões, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um showcase aqui de criaturas E dessa vez aqui estamos com as criaturas que lançaram nessa segunda parte do evento de natal Que é esse bicho que parece um tigre-morcego e o Jotunhel que tá blue aqui do meu lado Então, pra começar aqui com o tigre-morcego, o nome dele é Varskela Vou começar com os status do Vars, vou chamar ele de Vars Vida máxima é 4.800, a estamina é 90, velocidade é 23, o dano é 220, ele dá 5 de sangramento, mordida Os naturnos é 2, ele é um atalhar 4 e ele é onívor, e o macho no caso tem esse chifrão aqui porque ele é corno Agora, começando com as animações, como vocês podem ver, o tigrão aqui já tá sentado, então eis aqui o tigrão sentado Agora, o tigrão deitado E agora, vamos ver o tigrão andando E correndo E aproveitando que eu tô aqui, vamos já mostrar a animação de comer Beleza, e agora a animação de beber Beleza, e agora, galera, falta 2, 3 poses Tá, aqui a pose de ameaça Olha o rabão dele, ó Agora, submissão E a pose dele se jogando na lama E agora, galera, vamos para... A blue tá voando de novo Vamos para os sons e chamados Esse aqui é o 1 Esse aqui é o 2 Esse aqui é o 2 Galerias, em relação à habilidade Esse tigrão aqui, ele tem o... O bafo glacial, que é esse aqui Ele não é que nem o bafo de gelo do Elvias Ele é o bafo glacial, que é o mesmo que o Nyctoshon tem Então, daí vocês me perguntam Tá, mas o que o bafo glacial faz? Qual a diferença do bafo de gelo? O bafo glacial é um ataque de... Um bafo, né Um ataque de bafo de curto alcance Que dá pontos de dano E dá lentidão Ao alvo Então, tipo, se eu atacar... Se eu atacar a blue aranha ali Ela vai ficar... Vai ficar lerda Ou talvez não, porque ela é um jote, né Eu não testei isso em criaturas com... Eu acho que a blue pegou muito o balão do Pennywise Daí ela começou a levitar Mas enfim, galera Esse foi o showcase do... Do corno aqui E agora eu vou pegar o jote Então fiquem ligados Galeras, voltamos aqui com o... Com o jote Esse aqui é a minha jote Glimmer mó véia Tá até elder já Mas vamos começar aqui com os status do jote Apesar dele já ser uma criatura do ano passado A vida máxima do jote é 4.000 Estamina é 80 Velocidade é 30 Dano 300 Serenamento é 1,5 Usa noturna é 3 de 3 Ele é um 3 a 4 E ele é carnívoro E o macho, no caso, teria uma barbicha aqui A fêmea não tem Mas já começando aqui com as animações Esse aqui, ele sentado Aqui, ele deitado Aqui, a ameaça Olha a Blue chegando ali Deixa eu só voar até ela ali Ah, aqui Ué, azulada Enfim, vocês já viram ele andando aqui, né Mano, a taxa de viada do Elder é uma merda Aí não consigo viar direito Tá, beleza Aqui, a submissão A Blue entrou na minha asa ali E essa aqui é a animação da lama E agora, sobre a animação de comer Vou pegar aquela carne ali Assim como uma ave de rapina Segura a carne com a pata Bem nice A animação de correr, acho que vocês não viram ainda, né É assim E daí voar parado é assim Daí tem panando também E claro que voo normal também tem, né Deixa eu voltar pra cá E agora Deixa eu pensar Se já foi todas Ah, falta a de nadar Então Tá brincando na neve Deixa eu ver se consigo pegar ela Bora nadar, minha querida Ui Ui Ué, não soltei? Soltei Mano, imagina se tivesse um tubarão aqui Enfim, galera Sim, o Jot é semi-aquático Também Então ele domina todos os terrenos E aqui como vocês podem ver A animação dele nadando normal E no Shift também seria a mesma coisa Beleza, agora galera Vamos para os sons e chamados do Jot Esse aqui é o 1 Esse aqui é o 2 Esse aqui é o 3 E por fim, esse aqui é o 4 E agora, galera Em relação às habilidades O Jot, ele tem Não tá escrito Mas ele tem imunidade ao inverno Assim como o Zernok e o Boyal Ele também tem o bafo de água Que é esse aqui Que no caso Deixa o oponente com a visão embaçada E tem chance de roubar a vida dele também Além de dar dano Então, galera Esse foi o showcase Das criaturas novas Do evento Da parte 2 de Natal Espero que tenham gostado Blue não vá no tornado Blue não Blue Não, Blue Blue